Dia 10 de abril de 2019, entrou para a história da ciência. Naquela quarta-feira, o anúncio da primeira imagem já produzida de um buraco negro conseguiu ofuscar outra descoberta que não acontece todo dia. Naquele mesmo dia 10, foi publicado na Nature um artigo com evidências da descoberta de uma nova espécie de hominídeo em Luzon, a maior ilha das Filipinas, apelidada de homoluzonenses. Nessa edição de Mediciência, eu, Marina Petsu, comento o silêncio quase absoluto da imprensa brasileira sobre o tema. Foram pouquíssimas as matérias publicadas na imprensa brasileira sobre o homoluzonenses. Eu identifiquei só seis, das quais três têm a mesma origem, a agência de notícias France Press. Uma quarta também vem de agência, a Reuters, e outra está no El País, traduzida. De parabéns, então, à Folha de São Paulo e o seu repórter Reinaldo José Lopes, que publicaram o que me pareceu ser o único texto genuinamente brasileiro e um bom texto. Uma primeira diferença, bem pontual, é que a matéria do Reinaldo é a única que cita o pesquisador da Universidade das Filipinas, que foi responsável pela descoberta, ainda em 2007, do primeiro dos 13 fragmentos de ossos fossilizados que agora levaram à proposta de uma nova espécie. Ele é um dos líderes da equipe, junto com o francês, que foi o único citado nos textos vindos da France Press. Mas o texto da Folha é melhor em vários outros aspectos. Ele confere um sentido à descoberta. E não fica só na curiosidade do achado de uns ossinhos que podem ser de um parente nosso de mais de 50 mil anos atrás. Antes de falar sobre esse sentido, vamos a um breve resumo da notícia, caso você não tenha visto, que é bem provado. O artigo na Nature descreve justamente esses 13 fósseis encontrados em escavações que foram realizadas em 2007, 2011 e 2015. São sete dentes, três ossos do pé, dois da mão e um osso da coxa. Pertencentes a pelo menos três indivíduos, sendo dois adultos e uma criança. Os fósseis combinam características encontradas nos Homo sapiens, modernos, com traços típicos de espécies mais antigas, como os Homo erectus e os Australopithecus, ainda mais primitivos. E é aí que começam as controvérsias. Para parte da comunidade científica, a explicação pode estar naquilo que é chamado de endemismo insular. O que significa que o Homo lusonensis seria resultado de um caminho evolutivo do Homo erectus específico do ambiente insular. Mas uma outra hipótese é que se tratem de descendentes de uma migração mais antiga do continente africano para as ilhas. possivelmente de australopithecus, que até agora se imaginava que nunca tinham saído da África. E as questões e mistérios não terminam por aí. A gente não sabe, por exemplo, como que esses nossos ancestrais atravessaram o oceano para chegar até as ilhas. O que se sabe é que esse achado, junto com o outro de 2004, também nas Filipinas, mostra que a gente sabe muito menos do que achava que sabia sobre a evolução humana. Como coloca a própria Nature, a descoberta mostra que o sudeste asiático insular parece estar cheio de surpresas paleontológicas que complicam o cenário simples da evolução humana. Aparentemente, a diversidade do gênero Homo foi muito maior do que se pensava. O que suscita não só questões científicas, mas também filosóficas e existenciais. Até mesmo os responsáveis pelo estudo admitem que os fósseis encontrados ainda são poucos e que as evidências de uma nova espécie, ainda que robustas, podem não ser confirmadas por novos achados. Por isso, em quase todas as notícias que eu li, os pesquisadores clamam por mais fósseis. O que provavelmente deve acontecer se as escavações continuarem. Guardemos. Enquanto isso, boas leituras e a gente se vê na semana que vem. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto